Olá pessoal, hoje eu vim falar sobre as festas de final de ano. Elas estão chegando e com isso o maior problema entre os animais é a fuga deles. Eles ficam muito assustados com os barulhos dos fogos de artifício, que são muito altos, eles perdem o rumo e a direção e muitas vezes acabam escapando. Então, o ideal é que você deixe todas as possibilidades de fuga fechadas. Então, portões, prestem atenção no portão das suas casas, tenham certeza que eles não vão pular. Quando a gente fica com medo, assustado, nós temos reações que nem a gente imagina. Eles, então, que não têm noção do que está acontecendo, ficam totalmente desorientados. Então, é importante vocês evitarem qualquer fresta, qualquer buraquinho que eles possam sair para fugir. Outra dica muito importante é que vocês coloquem uma coleira no seu animal com aquelas medalhinhas de identificação, com o nome do seu cachorro ou do seu gato, o seu nome, o seu telefone e os meios mais fáceis de encontrar você. Porque se caso, infelizmente, ele se perca, quem achar vai poder devolvê-los para vocês, porque eles vão estar assustado e com pessoas que eles não conhecem. Tudo que eles vão mais querer é o colo do dono deles. Outra dica interessante é você passar com o seu veterinário, porque hoje já existem várias medicações fitoterápicas que auxiliam os animais a ficarem mais calmos, mais tranquilos, para que todo mundo tenha um final de ano feliz.